Hoje o vídeo vai ser Uma tag Já errei no primeiro segundo de vídeo Hoje eu resolvi fazer uma tag 20 fatos sobre mim É, 20, não 50 Porque eu quero Eu já falo muito, se eu fizesse 50 Eu sou a Maria E você está no Maria Quer Viajar Antes de começar o vídeo Não esquece, se inscreve no canal Já deixa seu like E ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação Onde eu fico 24 horas por dia Respondendo e fazendo o conteúdo É lá no Instagram Arroba Maria Quer Viajar Então me acompanha lá também Pode ser algo positivo que você goste Ó, vídeo com o celular na mão Porque as 20 perguntas estão aqui no celular Vocês viram que bonitinho isso aqui? Logo, logo, novidades nesse canal Ai, eu mudei a cor do meu cabelo Não sou mais roiva Ai, quanta novidade Número 1 Por que seus pais escolheram esse nome pra você? Quem não sabe, meu nome é Maria de Fátima E é um nome extremamente religioso Sim, quer dizer, não É porque é o nome de dois santos, né? O sonho da minha mãe era ter uma filha chamada Maria Ela teve uma filha Então ela quis colocar Maria Só que na hora de registrar o meu nome O meu pai quis fazer uma homenagem pra minha mãe E o nome da minha mãe é composto também De Fátima E aí ele quis pegar o de Fátima da minha mãe E ficou Maria de Fátima Quando minha mãe descobriu, ela ficou um pouquinho brava Porque ela não queria esse nome desse tamanho Mas eu adoro o meu nome E esse é o meu nome E é por isso que é o meu nome Dois Qual a peça do seu guarda-roupas que você não consegue viver sem? Todas Brincadeira Ai, gente, não sei Eu vivo sem qualquer peça Eu não tenho isso, não Eu... Tento empregar uma coisa mais minimalista no meu guarda-roupas, sabe? Então eu não tenho muitas peças coloridas Eu não tenho muitos tipos de peças, assim Eu tenho pouca roupa E agora que eu moro aqui na Irlanda, eu preciso ter muita roupa de frio Então... Ah, não sei Eu viveria sem qualquer peça, tranquila Três O que você não sai de casa sem? Meu celular e a chave de casa Principalmente a chave de casa Porque aqui no prédio que eu moro, você não entra sem a chave Então lá na portaria você precisa da chave Depois pra chamar o elevador você precisa da chave de novo Toda hora você precisa da chave É muito importante que você tenha a chave Senão você não entra no apartamento nunca mais Nunca mais! Super dramática, né? Quatro Qual é o seu animal de estimação? O meu animal de estimação é um cachorrinho vira-lata Coisa mais linda desse mundo Mas ele mora com a minha mãe no Brasil Por quê? Pra gente trazer ele aqui pra Irlanda Além de burocrático É muito estressante pro animalzinho E eu não queria fazer isso com o meu cachorro Ele não é mais um cachorro jovem Mas o veterinário orientou a gente Que seria mais saudável pra ele Se ele continuasse no Brasil E não passasse por tantas horas de voo Pra vir aqui pra Irlanda Eu não quero causar isso nele Ele é muito feliz Ele se dá muito bem na casa da minha mãe Minha mãe tem outros cachorros Então é isso Ai eu falo do meu cachorro Me dá vontade de chorar Ai ele é tão lindo Ai... Cinco Doce ou salgado? Os dois Feliz, né? Que fala Pois é, os dois Seis Qual o seu maior sonho? Ai gente O meu maior sonho Eu tô realizando É ser youtuber É um dos meus maiores sonhos É ter conteúdo na internet É ajudar as pessoas É conseguir trazer pras pessoas Essa informação Tudo isso que eu tenho trago E... Eu tenho um sonho muito grande de viagem Que é conhecer a Tailândia Eu quero muito ir pra Tailândia É um sonho que eu tenho há muitos anos E agora a gente já está fazendo já Um plano pra gente conseguir realizar esse sonho A gente, eu e o marido Tá? Próxima pergunta Qual o seu maior defeito? Ai que chato falar de defeito A gente só quer falar de qualidade na internet Meu maior defeito É que eu não sou constante Esse é o meu maior defeito Eu não consigo, por exemplo Todo dia estar animada Todo dia estar feliz Todo dia cumprir um propósito Não, não, não Tem dia que eu tô down Tem dia que eu não tô muito animada E tem muita coisa que eu começo a fazer E é meio fogo de palha Eu não vou até o fim, sabe? Isso me magoa muito E... É um defeito Que eu queria muito amadurecer nessa parte Não ser fogo de palha Próxima, próxima Oito O que você prefere? Brinco, colar... Por... Por cera? Brinco, colar, pulseira ou anel? Gente, eu não uso Como vocês podem ver Porque eu tenho alergia Eu só posso usar coisas de ouro Oxalá Não, é sério Eu tenho alergia E se eu usar outras coisas Até botão de calça jeans Me dá alergia Tudo que é metal Tudo que não é ouro no meu corpo Dessas coisas de metal De bijuteria Me dá alergia Então Eu vou escolher anel Porque Eu uso a minha aliança O tempo todo E a única coisa que eu estou O tempo todo É a minha aliança Então Anel Nove Que tipo de flor você prefere? Ai As que estão vivas Essas são as flores que eu prefiro As que estão vivas Né? Não vou falar sobre isso não Dez O que você está querendo comprar? Tanta coisa Mas sério O que eu mais quero comprar agora Nesse momento Que a gente está juntando dinheiro Para conseguir São passagens aéreas para o Brasil Mês que vem vai fazer um ano Que eu estou aqui na Irlanda E eu estou com muita saudade Da minha família E dos meus amigos E é caro demais E para o Brasil Então a gente está esperando Promoção de passagem aérea E juntando dinheiro Para conseguir ir lá Ficar um pouquinho com eles E voltar para a nossa rotina Aqui em Dublin Então Essa é a coisa Que eu mais quero comprar Ah Tem outra coisa que eu quero comprar Vou comprar essa semana É um aspirador de pó Porque é muito difícil Limpar a casa Sem aspirador de pó Eu acostumei E a gente vai comprar Um aspirador de pó Que está de promoção No Groupon E eu vou mostrar Tudo para vocês Lá no Stories Por isso me segue No Instagram E no Twitter Arroba MariaQuiVeajar Onze Você acha que às vezes Você acaba comprando O produto sem necessidade? Não Modesta, né? Não, eu não acho Eu tenho muito medo De comprar Eu só faço compras Muito conscientes Eu me esforço Muito para comprar Então Por causa desse Ritmo minimalista Inclusive Vocês querem que eu faça Um vídeo sobre minimalismo? Acho que eu vou fazer Um vídeo sobre minimalismo, né? Doze Qual o seu perfume favorito? Tem dois É o Gabriela Sabatini E o 212 Treze Você é uma pessoa sociável? Muito Eu sou muito Eu amo fazer amigos Eu amo estar no meio do povo Falando Fazendo amizade Inclusive Se você estiver passando aqui Ou morando aqui em Dublin E estiver assistindo esse vídeo Não Vem de zap Ah, mas estou feia falar zap Não, mas é sério Entra em contato Vamos tomar um café Eu tomar uma pinte Eu sair Aproveitar esse sol Né? Quatorze Você é uma pessoa vingativa? Não Definitivamente não Porque não vale a pena O esforço O empenho Tudo isso que é gerado Para eu poder Me vingar de uma pessoa Sabe? Eu aprendi uma coisa Você só pode oferecer Aquilo que você tem Então se a pessoa Te ofereceu coisa ruim É porque muitas vezes Ela não tem nada de bom Para te oferecer Você não pode mudar A sua natureza Você é bom Então continue sendo bom Claro que você não vai Perdoar a pessoa E deixá-la te magoar de novo Fazer coisa errada Com você de novo Você tem que ser esperto Mas não guarda essa mágoa Não se vinga Sabe? Coisa boa Quinze Qual sua marca de maquiagem favorita? Minha marca de maquiagem favorita É a mais barata Brincadeira Minha marca de maquiagem favorita Eu não tenho Eu uso realmente O que está mais barato Eu olho se a qualidade não for tão ruim E tiver baratinho Eu compro Agora tem um produto Que eu não troco de jeito nenhum É o rímel Da Maybelline Eu sempre estou usando O rímel da Maybelline Eu gosto muito desse rímel Eu sinto que meus olhos Ficam Sabe? Dezesseis Você bebe energéticos? Não Nem café Dezessete Você pretende se casar? Não sei quem fez essa lista Mas eu já sou casada Há cinco anos Pretendo E a bateria acabou Mentira Acabou não É porque essa câmera Ela desliga Sabe? Nojenta Depois ela liga de novo Mas está tudo bem Dezenove Dezenove Você esperava chegar Onde você chegou com o blog? Não Na verdade Eu ainda não cheguei Onde eu queria chegar com o blog É um projeto novo Que eu ainda estou aprendendo muito Crescendo muito E sim Eu já cheguei em lugares Que me deixaram muito feliz Hoje eu tenho uma rede De pessoas Que me acompanham Que me querem saber O que eu estou fazendo Eu ensino elas Eu aprendo Gente Eu aprendo tanto com o blog Vocês não estão entendendo O tanto que vocês me ensinam Quem está me assistindo Quem acompanha o meu trabalho Então sim Eu estou muito feliz Eu ainda quero chegar Muito mais longe Mas eu já estou bem satisfeita E vamos caminhando Vamos, vamos, vamos Última pergunta 20 Respira Quantas horas você fica Em frente ao computador por dia? Eu não sei balizar isso Porque eu quase não fico Em frente ao computador Eu só vou no computador A hora que eu vou escrever Algum artigo para o blog Ou responder os comentários do blog Então não é todo dia Que eu faço isso Bom Eu vou mudar a pergunta Então para celular Quantas horas por dia Você fica no celular? Quase 24 Sim Eu fico muito no celular Porque eu fico mostrando Tudo no stories E o tempo todo Eu tenho um monte de perguntas Para responder no Instagram E no Twitter Então eu fico muito envolvida Com tudo isso E acaba que eu fico Muito tempo no celular E é uma coisa Que eu quero diminuir Porque muitas vezes Eu não estou no celular Só pelo meu trabalho Só pelo Maria Quer Viajar Muitas vezes eu estou no celular Sabe? Fazendo nada Mas é isso Tem muito vídeo Para fazer ainda, né? Eu espero que você tenha Um dia maravilhoso E até o próximo vídeo Ah, não esquece Curte Inscreva-se E deixa aí nos comentários O que você achou dessa tag Se você acha legal Eu fazer mais tag ou não E é isso Um beijo no seu coração Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON